Pessoal, sejam todos muito bem vindos ao meu canal. Eu sou Cassio Oliveira e a dica de hoje é um pincel culinário caseiro. Gente, como isso faz falta? Olha, pra isso a gente vai precisar de cola instantânea, de um cabo do pincel que quebrou, pode ser o material que você tiver em casa. E folhas de EVA, gente, ó, na cor que vocês preferirem. Pessoal, não importa o tamanho, tá? Porque depois de colado a gente acerta da melhor forma. Ó, duas tiras, dois retângulos. Vamos começar aplicando a primeira camada. Acho que eu coloquei um pouquinho de cola demais, mas pode ser bem pouquinho, viu, gente? Ó, vamos dando a volta. Cuidado aí, pessoal, pra não colar os dedos, hein? Essa cola é maravilhosa, mais uma bobeada, tá aí os dedinhos colados. Sempre pressionando bem. Agora, pessoal, é aparar aqui no tamanho que é. Eu prefiro ele maiorzinho, mais comprido. E fica muito bom esse pincel, gente. Isso faz muita falta. Às vezes o nosso quebra, estraga. E isso daqui quebra um galhão. É uma vassourinha, né, gente? Agora, isso aqui pode ser lavado. Essas rebarbinhas, vocês escolhem a espessura. Eu gosto assim, mais grosso. Mas dá pra cortar mais fininho. Quanto mais fininho... Melhor vai espalhar aí a gema, o líquido no pão, no bolo, onde vocês forem utilizar. Gente, olha que bonitinho. E agora, deixar de molho, lavar, deixar secar e deixar prontinho pro uso. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.